No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 4 coisas que vocês precisam saber antes de estar comprando a televisão DU8000 que inclusive é a TV que está aqui atrás de mim, que para quem não conhece é uma das televisões de resolução 4K mais baratas que a Samsung está lançando nesse ano de 2024. E se por acaso vocês estiverem interessados em comprar essa TV ou mesmo outros produtos, a minha dica é que vocês fiquem de olho na Casas Bahia, pois esse é o mês de aniversário deles. E para comemorar essa data, eles estão fazendo a maior distribuição de cupons de desconto do Brasil durante este mês de setembro. Então são vários produtos com ofertas, incluindo televisões e celulares. E para facilitar para vocês, aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando o link direto do site e vamos avisar para vocês quais são os cupons de desconto. Mas lembrando pessoal, as ofertas são válidas apenas durante esse mês de setembro e algumas ofertas e alguns cupons podem esbotar antes disso, então vale a pena ficar de olho e lembrando que eles fazem a entrega para todo o Brasil. E se por acaso você tiver o cartão da Casas Bahia, você tem a possibilidade de parcelar as compras em até 30 vezes. E também lembrando que em qualquer época do ano eles são super confiáveis, seja na loja, no site ou também no aplicativo. Voltando a falar sobre a TV DU8000 aqui atrás de mim, a primeira coisa que eu gostaria de comentar nesse vídeo é referente à qualidade de imagem dela. E nesse sentido eu diria que vocês não precisam se preocupar muito com isso, pois essa aqui é uma TV de resolução 4K que entrega para a gente suporte para HDR10+. E além disso ela consegue entregar para a gente boas cores, um bom nível de preto e um bom contraste dentro da faixa de preço dela. E para essa questão ficar mais ilustrativa para vocês, nesse momento estamos mostrando algumas imagens comparativas da DU8000 contra a Q60D e a Q65D, que são duas televisões superiores da própria Samsung. E como vocês podem notar, a DU8000 consegue entregar para a gente uma qualidade de imagem bem próxima se comparado a essas duas TVs. Mas isso não significa que ela seja perfeita, tá pessoal? Se vocês forem colocar ela, por exemplo, em um ambiente que é muito iluminado, talvez vocês percebam que ela poderia sim ter um pouco a mais de brilho. Inclusive, quando eu estava fazendo a comparação ao lado da Q60D e ao lado da Q65D, como naquelas imagens que eu mostrei anteriormente para vocês, por mais que em várias cenas a qualidade de imagem e de cores fosse extremamente parecida, existiam sim alguns momentos onde era possível ver a diferença de brilho, especialmente se comparado à Q65D ali na direita, como por exemplo nessas imagens que vocês estão vendo nesse momento, onde é possível notar que a DU8000 de fato entrega um pouco a menos de brilho para a gente. E para encerrar essa parte sobre a qualidade de imagem, vale dizer que ela entrega para a gente um painel do tipo VA. Na prática, isso significa que o mais indicado é que vocês assistam a TV o mais de frente possível para vocês terem a certeza que vocês estão tendo ali a qualidade máxima de imagem. Vocês até conseguem ver a TV de um ângulo mais lateral, só que nesse caso as cores já vão perdendo um pouco da qualidade. E o segundo tópico que eu separei para esse vídeo é em relação a games, ou seja, será que a TV aqui atrás manda bem para esse tipo de público? Se a gente for avaliar as especificações dessa TV, nós vamos ver que para esse tipo de público, essa daqui se trata de uma TV mais básica, ou seja, ela não entrega para a gente uma taxa de atualização de 120 Hz e sim de 60 Hz, e ela não conta com tecnologias como VRR e FreeSync, por exemplo. E além disso, ela também não possui aquela barra gamer especial que está presente nas televisões mais caras da própria Samsung. Então, em termos de especificações, de fato, essa daqui é uma televisão mais básica. No entanto, vale a pena reforçar que vocês conseguem jogar tranquilamente com essa TV. Então, se vocês tiverem um Play 3, Play 4, Play 5, Xbox, Nintendo Switch, por exemplo, vocês conseguem tranquilamente conectar nessa TV e jogar nela. Só que agora vem um diferencial legal que essa TV entrega para o público gamer, que é o seguinte. Mesmo essa daqui sendo uma TV mais básica para os jogadores, ela já possui suporte oficial para o aplicativo do Xbox, que para quem não conhece, é um aplicativo que permite que a gente jogue a vários jogos de Xbox sem ter a necessidade de precisar do console físico. Então, é tipo Netflix, só que em vez de ver filmes e séries, a gente joga jogos de videogames via internet. No entanto, vale a pena destacar que esse aplicativo não é gratuito. Vocês precisam pagar uma mensalidade para ter acesso a essa biblioteca de jogos e, além disso, vocês precisam de um controle com acesso a Bluetooth para se conectar na TV e o recomendado também é que a sua internet seja boa para estar conseguindo jogar via esse aplicativo. E para encerrar essa parte com games, agora vem um detalhe importante. Como eu tinha comentado anteriormente para vocês, em termos de especificações, essa aqui é uma TV mais simples. No entanto, se por acaso você for comprar essa TV no tamanho de 85 polegadas, nesse caso em particular, ela é um pouco mais completa, entregando para a gente tecnologias como uma taxa de atualização de 120 Hz, VRR e FreeSync. O terceiro tópico que eu separei agora para esse vídeo é em relação ao sistema operacional da D8000. E sobre essa questão, pelos testes que eu fiz até agora, ela vem me agradando. Afinal de contas, é um sistema bem completo em termos de aplicativos e em termos de fluidez, pelo menos até agora, ela vem respondendo bem. E é claro que dá para perceber que ela não é tão rápida se comparado a TVs mais caras da própria Samsung. No entanto, levando em consideração a faixa de preço da TV e também levando em consideração as concorrentes, eu diria que nesse sentido ela está entregando sim um bom desempenho. E um destaque legal desse sistema operacional é que ele possui suporte para um aplicativo chamado Samsung TV Plus, que é um aplicativo 100% gratuito, que já vem baixado e instalado na TV. E para quem não conhece, através desse aplicativo, a gente consegue acesso a quase 100 canais de TV que estão passando programações que geralmente a gente só encontraria em canais de TV a cabo. E como eu acabei de falar, esse aplicativo é completamente gratuito, então a única coisa que vocês precisam fazer é ligar a TV, se conectar na internet e automaticamente vocês já possuem acesso a todos esses canais. E antes de ir para o quarto e último ponto que eu separei aqui para esse vídeo, eu queria dar uma super dica especialmente para quem é novo ou nova aqui no canal e a dica é a seguinte. Aqui embaixo no campo da descrição e no campo de comentários fixado, a gente vai estar colocando o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. E para quem não conhece, diariamente lá a gente coloca oferta de vários produtos, especialmente de televisões. Então sempre que aparece uma oferta legal, a gente está lá avisando para vocês. E como eu tinha falado lá no começo do vídeo, nesse mês em especial, a Casas Bahia está oferecendo vários cupons de desconto e a gente está compartilhando lá para vocês os melhores cupons com as melhores ofertas, então vale super a pena entrar e participar. E o quarto tópico que eu separei para esse vídeo é em relação ao visual e o design geral dessa TV. Nesse sentido, eu diria que ela tem um ponto bem positivo, mas que ao mesmo tempo pode ser não tão positivo assim, a depender do que você está buscando, que é em relação à espessura dessa TV. E eu digo isso para vocês, pois como vocês conseguem visualizar através dessas imagens, essa daqui é uma televisão extremamente fina. Inclusive ela consegue ser bem mais fina se comparado a TVs mais top de linha da própria Samsung. E de certa forma, esse realmente com certeza é um ponto positivo. Mas como essa aqui é uma TV extremamente fina e ao mesmo tempo ela é quase toda feita de plástico, algumas pessoas podem achar que isso dá ela um ar um pouco mais frágil, sabe? E é claro que isso não significa que ela de fato seja um produto frágil ou que ela vá quebrar. No entanto, a minha dica é que vocês não fiquem movimentando tanto assim a TV. Então o ideal realmente é colocar a TV ali no lugar que você quer dentro da sua casa e deixar ela paradinha ali. E como ela é uma TV mais fina, eu também não recomendo que vocês coloquem ela em um ambiente onde o sol bata diretamente nela com muita frequência. Pois como ela é uma TV mais fina, nesse tipo de ambiente ela pode acabar esquentando de forma desnecessária, fazendo com que a vida útil dela acabe sendo menor. Ainda falando sobre o visual, vale a pena dizer que essa TV vem com esses suportes de mesa laterais, no entanto, também é possível colocar ela em um suporte de parede. No entanto, nesse caso em particular, o suporte deve ser comprado separadamente. E aproveitando que eu estou falando aqui sobre o visual, eu até aproveito para falar sobre o visual do controle da TV, que como vocês estão vendo, é um controle bem pequenininho, com poucos botões, e um dos maiores diferenciais desse controle é que ele funciona sem a utilização de pilhas. Então aqui na parte de trás, a gente tem uma espécie de placa solar. Então a própria luz do sol que bate aqui, ou a própria luz das suas lâmpadas de casa que batem aqui, já são o suficiente para carregar a bateria do controle. No entanto, se vocês preferirem, também dá para carregar via cabo USB aqui na parte de baixo. Mas enfim, pessoal, então esses foram os quatro pontos que a gente separou aqui para vocês, e acredito que as questões que eu mencionei aqui são os detalhes mais relevantes para vocês descobrirem se essa TV aqui vale ou não vale a pena para vocês. E como a gente viu aqui nesse vídeo, ela pode sim ser uma TV interessante, mas ao mesmo tempo, como deu para reparar, não se trata de uma TV perfeita, até porque nessa parte de preço, TV perfeita infelizmente não existe. Então cabe a cada um avaliar os pontos positivos e negativos para ver se vale a pena para vocês estarem fazendo essa compra. Mas enfim, pessoal, então esse foi o vídeo, esperamos que vocês tenham gostado, e se gostaram, não esqueçam de dar o gostei aqui embaixo, isso é extremamente importante para a gente, e se alguém que estiver assistindo a esse vídeo já tiver comprado essa TV, pode ficar à vontade aqui embaixo no campo de comentários para compartilhar como está sendo a sua experiência com ela. Então o vídeo foi esse, agradecemos o apoio de todos vocês, valeu, falou e até a próxima!